Absolutamente natural e esperado. O que nós percebemos, andando pelas ruas, e vocês também devem ter essa percepção, há uma degradação, há uma fragilização crescente de um governo que não entregou nada do que prometeu. Um governo que fracassou na economia, porque vai nos deixar como herança inflação alta, crescimento baixo e uma perda enorme da nossa credibilidade. Na gestão do Estado, deixa o Brasil com cemitério de obras inacabadas e com sobrepreços, portanto, falhou na gestão da nossa infraestrutura e os indicadores sociais nós paramos de avançar.